Ao longe se apaga nas noites dos tempos A pálida imagem de uma ilusão No livro da vida encerra-se agora A última folha de uma paixão Foi ela um misto de amor e de medo O grande segredo que sempre guardei Mas não a condeno por essa aventura Porque com loucura também amei Ficava doente se não fosse vê-la E ela chorava chamando por mim Pois é quem diria que eu fosse esquecê-la Que nosso romance tivesse tal fim Os últimos versos escrevo pra ela Conforme promessa que um dia lhe fiz No adeus lhe desejo com toda minha alma Que outro consiga fazê-la feliz Por tê-la perdido não me desatino A lei do destino ao mundo ensina Amor velho novo se apaga depressa Pois onde um começa o outro termina Pequena rainha da antiga esperança Não sendo possível ouvir minha voz Que sejam meus versos da meiga lembrança De todo segredo que houve entre nós Que sejam meus versos da meiga lembrança